Uma jornada única pela Amazônia paraense. Em maio de 2024, uma equipe de pesquisadores e técnicos embarcou em uma expedição rumo à Flota do Paru, no oeste do estado. O objetivo? Conhecer melhor e estudar o território de árvores gigantes da Amazônia. Cerca de 28 pessoas participaram do trabalho de levantamento dos meios físico e biológico, entre coletas de fauna, flora, água e solo. Esses dados ajudam a mapear a área e a entender as características que tornam tão especial esse território, em termos de biodiversidade e densidade de árvores de grande porte. Nós iniciamos um inventário florestal a fim de fazer a identificação da composição florística da floresta, levantando as variáveis qualitativas e quantitativas, a fim de levantar o potencial da floresta, se ela tem potencial madeireiro ou não madeireiro, qual a função dessa floresta com as espécies que aqui estão. A expedição mais recente avançou em novas áreas dentro da região, que ainda não haviam sido estudadas, e demarcou um novo santuário de árvores gigantes. A árvore mais alta registrada na expedição mede 73 metros de altura e tem um diâmetro de 3 metros. Essas árvores aqui, esses territórios, eles apresentam características de ser uma floresta intocada, uma floresta primária. Então, a vegetação tem um comportamento de biodiversidade único, tanto com a interação de fauna como flora. A gente está assim no novo santuário de árvores gigantes e com grande exuberância de biodiversidade. O projeto de conservação, liderado pelo governo do Pará, por meio do IDFlorBio, propõe a recategorização de cerca de 560 mil hectares da flota do Paru, em uma nova unidade de conservação de proteção integral. Assim, é possível mobilizar mais esforços e recursos para pesquisa, fiscalização e cuidado com o território e suas árvores gigantes. No episódio final da série, conheça mais sobre os passos finais para a criação da unidade de conservação de árvores gigantes da Amazônia. A Criação da Amazônia A CIDADE NO BRASIL